Agora a gente vai até Mossoró para atualizar todas as informações sobre as buscas dos dois detentos que fugiram de um presídio de segurança máxima. Já são 24 dias de operação e hoje a Polícia Federal prendeu mais um suspeito de ter ajudado ali os fugitivos. Eu vou chamar aqui a repórter Roberta Trindade que vai trazer todas as atualizações para a gente. Roberta, muito boa tarde para você. Oi Renata, boa tarde para você e para todo mundo. Bom, já são seis presos, segundo informações da Polícia Federal, a prisão de hoje aconteceu no Ceará, mais precisamente na cidade de Fortaleza. O homem que foi detido estaria envolvido também na fuga do Davidson Cabral Nascimento e também do Rogério da Silva Mendonça. Aqui nós estamos neste ponto que fica exatamente na zona rural de Baraúna. A polícia está nesta área desde cedo, continuando aí a caçada ao Davidson e também ao Rogério. Neste momento você vê o trabalho da Força Nacional, eles estão neste ponto. Cada pessoa que passa por aqui, cada motorista, alguém que esteja com moto, com carro de passeio, aqui passam muitos caminhões também. Todos são parados. Por quê? Porque aqui há muitas fazendas, fazendas de banana, de mamão, de cebola e os caminhões passam com cargas. Então, por isso, todo mundo é parado neste trecho. Lá na frente nós temos a Polícia Rodoviária Federal. É um trabalho muito intenso, porque como você disse, Renata, já são 24 dias e a Força-Tarefa quer realmente prender os dois. Comentou aqui ontem mesmo no Aranil sobre o reforço do cachorro que veio do Mato Grosso para ajudar ali na operação dos policiais. E recentemente ganhou força um boato de que esse animal tinha sido ferido por um lagarto. Essa informação é verdadeira ou foi uma fake news mesmo? Olha, Renata, foi fake news. A história é falsa. Olha, saiu em vários sites aqui da região, até em sites nacionais também, mas isso não existe. Inclusive, hoje eu estive com um cão, o cão Fúria, é um cão que tem seis anos. Ele já entrou nessa mata aqui, pedi para cá de São Pontes mostrar para a gente. Hoje ele entrou nessa mata junto com duas cadelas, a Vida e a Rana, que também fizeram buscas aqui, ajudaram na caçada aos dois foragidos, o Davidson e também o Rogério. Só mostrar para vocês, para que vocês possam se situar melhor, Baraúna é a última cidade do Rio Grande do Norte. Mostrar para você, Renata, como é essa situação. Aqui é uma fazenda de banana, certo? E foi aqui que na quinta-feira, na outra quinta-feira, ou seja, faz uma semana, que duas agricultoras viram, Davidson e Rogério. Agora vou pedir para a Carlson virar a câmera aqui para mostrar um outro ponto onde eles foram vistos também. A gente tem a informação, inclusive a gente entrevistou um agricultor que trabalha numa outra fazenda, aqui deste lado, do lado de lá, que também acabou vendo o agricultor e acabou sendo agredido por ele. Então são fazendas bem próximas, por isso que a polícia faz uma varredura nesta região. Uma outra informação importante também, Renata, é em relação a um casal que está sendo procurado pela Polícia Federal. Este casal teria comprado roupas no centro de Baraúna para o Davidson e o Rogério. A gente tem imagem deles, inclusive o Gustavo está com uma blusa amarela e a companheira dele com uma blusa rosa. Os dois foram rastreados no estado da Paraíba. Inclusive o Gustavo Farias é o mesmo homem que deu 5 mil reais para ajudar na fuga do Davidson e do Rogério. Bom, o cerco está se apertando e a gente acredita mesmo que em breve os dois sejam presos. Renata, para terminar minha participação, mostrando novamente o trabalho da Força Nacional, que está fazendo aqui, dando aqui um suporte, inclusive, para toda a população, que as pessoas estão com muito medo aqui na região de que ele possa, os dois possam estar por aqui. As pessoas têm medo de serem feitas reféns. Quando chega aqui o escuro, chega a noite, antes tinha muita movimentação, mas agora não tem mais, porque realmente a população está com muito medo. E é a Força Nacional que dá um suporte para os moradores, os agricultores desta região. Renata, eu vou voltar com você. Não é para menos, né, Roberta? Imagina a preocupação da população, uma região que costuma ser tranquila, né, vivendo isso tudo nesse momento. Você mostrou agora há pouco as imagens do casal, quando eles estavam comprando as roupas ali, que seriam para os dois fugitivos. Inclusive, uma dessas testemunhas que teriam visto os dois aí na região, chegou a reconhecer, né, essas camisas que foram compradas, uma camisa vermelha que teria sido usada por um deles. Ela reconheceu essa roupa como a roupa que estava com os foragidos. Então, mais um indício aí que levou a polícia a acreditar que eles estivessem ajudando os dois. Roberta, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Um bom trabalho para vocês por aí.